Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elton e voltando com mais um episódio aqui do Rumo ao Estrelato E é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle Que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo Galera, seguinte aqui, a gente vai ter 5 jogos, a gente pega o Sampaio Correio Depois a gente pega o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e fechamos com o CSA Partidas complicadas, a gente vai jogar de titular Então vambora lá, contra o Sampaio Correio, espero que a gente faça um grande jogo E tentar jogar na janela de transferência e tentar mudar de time Cara, jogando contra o Sampaio Correio no estádio João Castelo galera Cara, jogo difícil, mas a gente pode vir aqui fazer um grande jogo né Torcida dos caras lotando hein Lotando hein velho Será que o jogo do Sampaio Correio realmente é assim cara? Eu vou dar uma olhada quando os torcidas voltarem né Quando voltarem o público, quero ver realmente Se a torcida do Sampaio Correio lota sim Vamos lá, vamos jogar com calma, deixa eu mudar a câmera aqui Toda vez que eu instalo o patch velho Não acontece isso, uma versão nova né Vale a pena conferir, vai ser um jogão Beleza, vou colocar essa câmera do jogador aqui Boa Fala aqui ó Vai, faz o gol velho Ah, tava impedido cara Pelo menos a gente tá se movimentando bem hein Boa, aqui no meio ó Não cara, na hora que a gente ia passar Primeiro tempo se foi, a gente tá até jogando bem Mas podemos melhorar bastante né A gente não tá conseguindo finalizar, tem que melhorar isso Cara, a gente não tá jogando bem, tem que melhorar O empate fora de casa nem é tão ruim né Mas o primeiro tempo nosso foi bom Bate, bate Nossa, não dá pra tocar aqui que eu ia entrar livre cara Se toca eu entrava livre hein Agora o técnico vai tirar a gente Ó, tava passando livre, era segurar um pouquinho E eu fazia o gol hein Olha, vai tirar a gente, quer ver? Sempre cara Tomara que os caras façam um gol pelo menos né Cara, final de jogo 0x0 O time não tá funcionando bem Voltou Nesse início de temporada muito ruim A gente vai ter que caçar um time melhor, cara Eu quero desenvolver mais meu personagem com um time melhor Meu personagem não Meu jogador Ih cara, eu vou tentar buscar ver um time de fora também né Mas vamos esperar a janela de transferência A gente é titular, jogo contra o Palmeiras difícil Vambora lá Em casa, espero que a gente faça uma grande partida né Cara Jogo complicado hein Jogo complicado, a gente joga em casa Mas a equipe do Palmeiras é muito forte Mas vamos jogar com calma Com atenção E tentar segurar essa bola aqui o máximo possível Rola aqui ó, rola aqui ó Hum, cheguei chutando Quase que eu pego velho Aí o desperdício do lance Essa tomada de bola Isso, boa Ó, ajeitou Bateu daqui Jair Wilson Sobrou ali Cara, a gente podia ter Ajeitado melhor Mas eu fiquei com medo de perder a bola Que tinha jogador de Palmeiras muito perto ali Nossa Jair Wilson Que isso hein Não, tira daqui Tira daqui time Ah, gol do Palmeiras Cara Cara Que time ruim esse do Atlético-Aniense hein Cara A gente tem que sair daqui logo Porque os caras vão ficar lutando Pra cair toda hora cara Os caras toda hora vão ficar lutando pra cair E aí complica né Olha só a saída de bola ruim Que saída de bola ruim cara Sempre a zaga vai entregando Se a gente não voltar Pra pegar a bola Os caras entregam A gente Tá jogando de meio atacante Tinha que ter um pouquinho mais Do meio pra frente né E tá tendo que voltar toda hora E isso tá prejudicando Um pouquinho o nosso potencial Por isso que eu queria ir Para um time melhor cara Vamos lá moleque Palmeiras agora cresce Vem de novo Pra cima E final de primeiro tempo Bora tentar fazer algo diferente Cara Eu acho que A gente Não tá mais conseguindo jogar Nesse time Mas vamos tentar Fazer grandes partidas Pra tentar sair dele né Moleque não pode desanimar não Ainda é muito novo Pra desanimar Tem muita carreira pela frente Ele vai acabar atirando a gente De novo De novo cara Cara Não tá dando mais tempo De jogo pra gente Prendeu Jogou atrás Cara Tira essa bola daqui Vamos embora no contra-ataque Velho Cara Vencer o Palmeiras Era difícil Mas a gente tá fazendo Umas partidas ruins Tem que melhorar isso né Vamos ver se Essas últimas três partidas A gente melhora O Atlético Goiânia Está lutando Pra não cair de novo Agora a gente pega O Atlético Mineiro Fora outra Outra pedreira Também Tem umas vezes Que a gente pega Tipo umas sequências Muito covarde né Velho Bora lá de novo Só que agora Vamos tentar jogar Cara A Arena MRV Já o novo estádio Do Galo Velho Os caras já colocaram O novo estádio Do Galo aí Sensacional Essa arena hein Cara Muito bonita Muito bonita mesmo Bora lá Os caras estão jogando Com a pressão Da torcida Olha que estádio bonito Velho Vamos tentar Calar essa torcida hein Isso Cadê Não tem ninguém Pra jogar comigo Mas tem que segurar Olha o moleque Isso Boa Jogou pra área Faz o gol Boa Que assistência Mostra Do moleque O moleque Colocou a bola No chão Cara Falou pro Renato Kaiser Faz o gol Velho Faz o gol Boa É isso que eu espero dele Quando o jogo Tá difícil Ele colocar Essa bola No chão Cara Olha isso Moleque Teve calma Segurou a bola Na raça Né cara Foi ali E Que cruzamento Sensacional 1x0 Pra cima Do Galo Na casa Dos caras Velho Olha isso Que golaço Boa Cara Agora a gente tem que ter calma Os caras vão vir pra cima Uma vitória Que vai ser sensacional Hein Moleque agora Ganhou moral No comecinho do jogo Isso Isso Boa Voltou aqui Vambora Isso Bateu Outra Boa Cara Mais uma assistência O moleque O moleque Tá jogando muito Que dupla Renato Kaiser E o Elton Bagunçando Galo Velho Olha isso O moleque Tabelou bonito No momento No momento certo Ele jogou Para o Renato Kaiser 2x0 Duas assistências Cara Olha a frieza Dele Boa Cara Boa Hein O moleque O camisa 21 E o camisa 22 Boa Agora é ter Tranquilidade Que primeiro tempo Bom da nossa equipe O moleque Tá jogando muito Quando ele joga O time joga bem Pra você ver Como que a equipe Do Atlético É dependente Do nosso futebol Falta Que isso Cara Final de primeiro tempo Dois gols Do Renato Kaiser Com duas assistências Nossa Cara A gente tá jogando bem Tá fazendo o jogo Acalmar um pouquinho O Galo fica muito Com a bola Mas tem que jogar Com calma E tranquilidade Buscar mais um gol Aí Começaram os caras Com o chutão Velho O Galo vindo de novo Tira time Segura agora 69 minutos Não pode tomar um Senão a pressão vem Tira Aqui Meu Deus Tira Tira time Nossa Quase 80 minutos Será que o técnico Vai tirar a gente Agora Cara Quase Nossa Que defesa Assim Cara Ele não tirou A gente Mesmo A gente Cansado Fábio Santos Cobra curtinho Agora tiraram Isso daqui De novo ameaçando jogar lá dentro da área Faz o cruzamento pra área Tira time Não Não 84 A gente vai ganhando Fora de casa É segurar É segurado agora É fechar Marquinhos Defeza também faz parte Do nosso jogador aqui Escanteio de novo Escanteio de novo Cara Acho que a gente vai conseguir Boa Temos 45 Ah Não perde essa bola Cara Não perde essa bola Olha o galo vindo Boa Isso Vitória Sensacional A gente jogou muito bem Um primeiro tempo Muito bom Nosso Esse é o nosso padrão Primeira vitória No Brasileirão A gente vai a 5 pontos ali E cara Nossa evolução Tá acima da curva ali Esperada Enfim O progresso real Tá um pouquinho Melhor assim né A gente daqui a pouco Tá com o overall Acima de 80 E eu acho que Assim a gente já vai começar A ter grandes propostas Eu acho que na próxima janela A gente já tem uma proposta boa A gente pega o Cruzeiro agora Novamente de titular Bora lá Agora a gente pega em casa E vamos tentar fazer Um grande jogo também né Cara Jogo em casa Complicado Contra o Cruzeiro Cruzeiro subiu Para a Série A Do Brasileirão Espero que a gente faça Um grande Jogo de novo Nosso papel É dar assistência Se fizer gol Ok Mas a gente tem que fazer O time jogar E dar assistência né Jogão aí hein Jogão Bora partir para cima Dos caras Isso Tranquilidade Isso Boa Vamos lá agora Ah cara Falta não Deu um carrinho ali Na hora que a gente Ia entrar livre Boa A gente consegue recuperar a bola Partiu contra-ataque Toca meu velho Toca direitinho Eles não conseguem Tocar um passe Certinho Se eu não pedir a bola Velho Final de primeiro tempo A gente está se movimentando bem Conseguimos segurar um pouquinho Aquela pressão Do Cruzeiro né Agora é voltar Para o segundo tempo E tentar fazer um gol Cruzeiro ficou muito Com a bola Mas não consegue finalizar Daqui a pouco E tem boas atrações Para você Conferir Futebol na Globo Aqui é emoção Faz a bola esticada Isso Boa Vai lá Faz o gol Faz o gol Volta aqui Bateu daqui Ah Tentei chutar O Fábio pegou ali A gente vai chegando mais né O Wellington Bora velho Isso Faz o gol Faz o gol Na trave Não perde Cara Eu pensei em pedir a bola Eu pensei Mas eu falei O cara está livre Está em condição melhor Ele não vai perder não vai Ele não vai perder Ele perdeu o gol Pensei ainda em pedir a bola Cara Complicado Aí é a gente que sai Olha lá É a gente que sai Inacreditável esse técnico também Olha lá Gol do Cruzeiro Gol do Cruzeiro É só a gente sair O time dos caras Fizeram um gol Porque a gente estava segurando bem A bola ali no meio de campo Estava evitando que o Cruzeiro Atacasse muito Gol do Cruzeiro A gente ia ganhar um pontinho precioso 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 E o Cruzeiro Foi lá E faz um gol ali O Robertson chegou ali Um ataque em massa Cara Muito complicado Esse time do Atlético-Goianiense Rumo à temporada E meia quase Que a gente está aqui A gente vai ter que Esperar a janela de transferência Eu acho que no próximo episódio Daqui mais um A gente vai Tentar mudar de time Vamos ver Final de jogo 1x0 Para o Cruzeiro O Atlético-Goianiense Vai lutando Para não cair O que é normal Lógico Mas Se o cara faz aquele gol O jogo seria outro A gente está sendo o melhor Do Atlético-Goianiense Sempre Agora A gente pega o CSA E tem que Vencer Mesmo fora de casa Deixa eu ver o calendário Aqui A gente vai ter Deixa eu ver A janela de transferência Vai ser daqui Dois episódios Galera Daqui dois episódios A gente tem a janela De transferência E a gente vai tentar Mudar de time Bora lá Agora para esse jogo Daqui Cara Fora de casa No trapixão Bora partir Para cima Do CSA Eu acho que aqui A gente tem que vencer A gente tentar chegar Pelo menos A janela de transferência Ali Com o Atlético-Goianiense Fora Da Da zona de confusão Para a gente sair daqui Com a consciência Tranquila Bora lá time Tá fazendo uma grande partida aqui E olha o moleque Passou Ah não E a gente conseguiu pegar Vambora Olha o moleque Bateu Quase Boa Chutou Apareceu Apareceu ali Foi na raça Em ó Na raça Pegou a bola Quase Isso Boa Ó Voltou aqui Que isso Cara O cara Deixou a bola O cara Deixou a bola Velho A abertura é boa Isso Ó Faz o gol Que isso Cara A gente tá fazendo Nosso papel Cara Que é de dar assistência Foi boa a bola Isso Vai ficando com a bola Descanteio não Aí não Final de primeiro tempo 0x0 Mas a gente tá se movimentando bem Criamos umas boas alternativas Só que os caras estão perdendo o gol de novo Tem que melhorar isso Tá travado Tá difícil de algum time Um dos dois times Achar um espaço Pra sair no ataque Ali Pra criar alguma jogada Isso Boa Ó Faz o gol Velho Faz o gol Velho Ah Não Eu tento Cês tão vendo Mas pelo menos Eu tô vendo Que o time tá Melhorando o coletivo Eu acho que Conforme vai passando Franco O time vai melhorando Também né E ele tira a gente De novo Cara Vai perder Quer ver Cara 0x0 Pelo menos A gente tá pontuando Diferentemente Da temporada passada Se vocês verem O Atletico Inês Não tava pontuando nunca A gente fez Ó 6.5 A gente tá ali Numa média É Razoavelmente boa Para o que o time tá oferecendo Né Mas olha O Atletico Inês Já começa ali Afastar um pouquinho Da zona de confusão É muito início ainda Mas A gente vai pegar o Flamengo No próximo episódio A janela de transferência Vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Ó A gente vai ter Deixa eu contar aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 8 jogos Antes da janela de transferência Eu vou fazer o seguinte No próximo episódio Eu vou fazer Todas essas partidas Aqui Para a gente entrar Na janela de transferência E tentar sair Do Atlético Inês Provavelmente No próximo episódio Vai ser As últimas partidas Com a camisa Do Atlético Inês Quando a gente mudar de time A gente muda o visual Também Para cada time que a gente for A gente muda o visual Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá difícil Isso que tá ficando legal Nessa Nesse rumo ao estrelato A dificuldade Não tá sendo Não tá sendo tão fácil E eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele like Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E dá uma passadinha lá Nas redes sociais Do Passando o Controle Que eu sempre deixo aqui Na descrição do vídeo Falou galera E até a próxima